Os personagens da novela Chiquititas cresceram e muito. E como essa novela nunca sairá da nossa mente, eu vim mostrar a vocês como estão os atores da novela Chiquititas atualmente. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e comente. É importante saber que a telenovela Chiquititas é um drama infantil produzido pelo canal brasileiro SBT. Foi exibido originalmente entre 15 de julho de 2003 a 14 de agosto de 2015 em 545 capítulos. E já vamos começando com Gabriela Saraiva, interpretou Tati. E hoje, Gabriela segue como modelo, influenciadora digital, continua como atriz também e está com 20 anos de idade. A seguir temos Eric Sorita, interpretou Beto. Hoje segue como atleta medalhista, apresentador da Jovem Pan e está com 31 anos de idade. A seguir temos Cíntia Cruz, interpretou Cris, hoje segue como influenciadora digital, TikToker e está com 23 anos. João Acaíbe, interpretou o chefe Chico. Infelizmente, ele faleceu a 31 de março de 2021, vítima de complicações do vírus da pandemia. Bianca Paiva, interpretou Lúcia. Hoje em dia, segue como atriz e está com 22 anos de idade. Felipe Folgossi, deu vida a Geraldo. Hoje em dia, segue como ator, escritor e argumentista. Está com 50 anos de idade. Julia Garcia, interpretou Ana, hoje segue como influenciadora digital, atriz e participou recentemente de um reality show e está com 20 anos de idade. JP, interpretou Janjão, hoje segue como funkeiro, já é pai e está com 23 anos de idade. Lisandra Paredes, interpretou Maria Cecília. Hoje em dia, segue como atriz e modelo e está com 40 anos de idade. Raissa Shaddad, interpretou Bia. Hoje segue como criadora de conteúdos digitais. É também influencer e está com 22 anos de idade. Daniel Andrade, interpretou Miguel, o pai de Millie. Hoje em dia, segue como ator e está com 49 anos de idade. Naomi Goldoni, deu vida a Gabi, a mãe de Millie. Hoje em dia, segue como influenciadora digital. É mãe e está com 39 anos de idade. Caíque Pereira, deu vida a Neko. Ele, hoje em dia, segue uma vida normal. Recentemente, também esteve em um reality show e está com 21 anos de idade. Sofia Valverde, interpretou Maria. Hoje em dia, segue como atriz ainda. Rafael Miguel, deu vida a Paçoca. Infelizmente, faleceu a 9 de junho de 2019. Vítima de um homicídio. Bruna Carvalho, deu vida a Bel. Hoje em dia, segue uma vida normal. Também é influencer e está com 24 anos de idade. Pedro Henrique, interpretou Tiago. Hoje em dia, segue como ator, criador de conteúdos e mora nos Estados Unidos. E está com 22 anos de idade. Lívia Inúdiz, interpretou Vivi. Hoje em dia, segue ainda como atriz. É influenciadora digital. E está com 23 anos de idade. Paulo Leal, deu vida a Armando. Hoje em dia, segue ainda como ator. E está com 40 anos de idade. Carla Fioroni, interpretou Ernestina. Hoje em dia, segue como atriz de teatro. E está com 54 anos de idade. Felipe Cavalcante, interpretou Rafa. Hoje segue como ator, dublador e cursa Engenharia de Materiais. E está com 24 anos de idade. Julia Oliver, deu vida a Pata. Hoje em dia, Julia segue como influenciadora digital. E está com 21 anos de idade. Mateus Lustosa, interpretou André. Segue hoje como cantor e ator. E está com 22 anos de idade. Virgínia Novick, interpretou Eduarda. Mãe de Maria Cecília. Hoje em dia, segue como atriz. E está com 58 anos de idade. Donato Veríssimo, interpretou Samuca. Hoje segue como cantor. E está com 23 anos de idade. Lorena Tucci, deu vida a Teca. Hoje segue como influenciadora digital. E jurada do Canta Comigo Team. E está com 20 anos de idade. Pedro Lemos, interpretou Tobias. Hoje em dia, segue ainda como ator. E está com 45 anos de idade. Olívia Araújo, interpretou Shirley Santana de Santana. Hoje em dia, segue ainda como atriz. E influenciadora digital. E está com 52 anos de idade. Guilherme Bouri, interpretou Júnior. Hoje em dia, segue como ator. E está com 40 anos de idade. Letícia Navas, deu vida a Clarita. Hoje em dia, segue como atriz. E está com 29 anos de idade. Felipe Bragança, deu vida a Duda. Hoje em dia, continua como ator. E está com 23 anos de idade. Júlia Gomes, deu vida a Mariam. Hoje em dia, ela segue como cantora. E está com 22 anos de idade. Gabriel Santana, deu vida a Mosca. Hoje em dia, segue como ator. Influenciador digital. E está com 25 anos de idade. Ana Lívia Padilha, interpretou Janu. Hoje em dia, segue como influenciadora digital. E está com 24 anos de idade. Gui Vieira, deu vida a Binho. Hoje em dia, segue como modelo e influenciador. E está com 22 anos de idade. Carol Chamberlain, deu vida a Dani. Hoje em dia, segue como influenciadora digital. E está com 20 anos de idade. Manu Dumonte, interpretou Carol. Hoje em dia, segue como atriz. E está com 40 anos de idade. Giovanna Grigio, interpretou Milly. Hoje em dia, segue como atriz. É influenciadora digital. E está com 27 anos de idade. Giovanna Gold, interpretou Carmen. Hoje em dia, segue como atriz de teatro. E está com 60 anos de idade. Amanda Furtado, interpretou boneca Laura. Hoje em dia, segue uma vida normal. E está com 20 anos de idade. E aí, curtiu? Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e comentar o que achou do vídeo e da mudança deles. Nos vemos na próxima. E aí, tchau, 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 tchau